São Paulo, 12h42 da tarde, dia 19 de julho de 2020, o zoom tá no máximo, vou passar a mão na frente pra vocês verem que não é montagem, tá bom? Tô há mais de duas horas parada aqui já, fazer três horas, é como se fosse uma sonda gigante, cara, zona leste de São Paulo, tá? Tchau, tchau. Eu tinha uma das fotos que eu tirei. Entendeu? Mas não tô falando nada não. Você acha que eu me importo? Sabe o que aconteceu? O Bruce deve que... Entendeu? Na verdade, eu vivo nem aí, mãe. Ó, eu acho assim, o Bruce arrumou... Tinha quase tempo que tá parado ali já? Que eu vi tem duas horas. Duas horas parado. É, tem um aqui e um perto daquela nuvem ali, mas não dá pra ver. Não, o cachorro não passou pra ele. Ô, Max, o cachorro não vai pra rua. O cachorro não vai pra rua, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.